Vamos ficar em pé aqui nos todos para lermos a palavra do nosso Deus lá em Atos no capítulo 9 a partir do versículo 10 nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18 e o nosso tema hoje é veja o seu retrato veja o seu retrato então pegue esse texto agora comigo vamos lá Atos capítulo 9 diz assim ora havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse o senhor em visão Ananias respondeu ele e eis-me aqui senhor ordenou-lhe o senhor levanta-te vai a rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de taço chamado Saulo pois eis que ele está orando e viu o homem chamado Ananias entrar e impor as mãos para que recuperasse a vista respondeu Ananias senhor há muitos ouvi acerca desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais sacerdotes para aprender a todos que invocam o teu nome disse-lhe porém o senhor Ananias vai porque este é para mim um vaso já escolhido para levar o meu nome perante os gentios os reis os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome partiu Ananias entrou na casa impondo-lhe as mãos disse irmão Saulo o senhor Jesus que te apareceu no caminho onde onde vinhas enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo logo lhe caíram dos olhos como que escamas recuperou a vista e então levantando-se foi batizado amém Senhor Deus nós pedimos que a tua palavra seja luz para o nosso caminho que seja espada senhor para nossa vida para o nosso espírito para nossa alma que seja alimento Senhor para o nosso coração em nome de Jesus amém e amém podem sentar queridos veja o seu retrato é o nosso tema hoje pastor como é que eu vou ver o meu retrato hoje nesse sermão comece comigo no versículo 10 eu quero que você veja bem esse versículo 10 mantenha sua bíblia aberta por favor diz ora havia ainda mais com um certo um certo discípulo discípulo chamado Ananias ele disse o senhor envia em visão Ananias e respondeu Erez e aqui senhor é interessante que a primeira coisa que eu vejo na sua fotografia é que você tem cara de discípulo você tem cara de discípulo porque esse homem ele não é chamado de membro de igreja ele não é chamado simplesmente de um participante de pequeno grupo ele é chamado de discípulo existia um discípulo chamado Ananias ele não é simplesmente uma pessoa qualquer mas o discípulo é aquele que quer agradar o seu mestre e você então eu estou vendo a sua fotografia hoje o seu retrato e é verdade porque veja bem lá comigo primeiro João capítulo 2 e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos aquele que diz eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade faço o que eu digo mas que eu faço o que eu faço não funciona versículo 5 mas qualquer que guarda a sua palavra nele realmente tem sido aperfeiçoado no amor e nisso sabemos que estamos nele por favor fale comigo o versículo 6 aquele que diz que está nele também deve andar como ele andar como ele andou isso é ser discípulo então eu vejo hoje na sua fotografia no seu retrato sabe a aparência de um homem e de uma mulher de Deus aparência de um homem que é discípulo de uma mulher que é discípulo do Senhor sabe mulher que ama a Jesus que realmente se envolve com a palavra de Deus mas o discípulo e nessa foto eu estou vendo que você é uma pessoa que tem bom testemunho porque Ananias tinha um bom testemunho veja Atos 22 versículo 12 um homem chamado Ananias piedoso conforme a lei tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam bom testemunho quando eu mostrei a sua fotografia as pessoas disseram olha a pessoa maravilhosa quando eu peguei a fotografia da doutora Elita e mostrei e disse olha que médica maravilhosa quando eu peguei a sua fotografia e mostrei para as pessoas estão dizendo uau você é um homem de Deus você é uma mulher de Deus mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto a primeira é que você é um discípulo a segunda está no mesmo versículo diz ora em Damasco havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse o Senhor para ele em visão em visão então para mim você é uma pessoa que Deus fala através de visões mas pastor eu nunca vi nada pastor nem visagem na minha frente Deus vai falar com você através de visões e ele vai te mostrar e ele vai falar com você em nome de Jesus a terceira coisa que eu vejo nesse mesmo versículo é que diz ora em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse o Senhor em visão Ananias e ele respondeu o que? Eis-me aqui a outra coisa que eu vejo que o discípulo ele é obediente e eu vejo em você essa característica da obediência nós vemos lá em Atos do capítulo 5 versículo 32 o seguinte e nós somos testemunhas dessas coisas e bem assim o Espírito Santo que Deus por favor leia comigo só esse finalzinho que Deus deu àqueles que lhe obedecem o que foi que Deus deu para quem obedece? o Espírito Santo olha lá ele disse que ele deu o Espírito Santo para quem obedece pastor nunca tinha visto esse texto na Bíblia pois está lá ele deu o Espírito Santo para quem obedece e o discípulo obedece o discípulo ele tem prazer em fazer a vontade do mestre lá em 1 Timóteo capítulo 2 diz o versículo 3 pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador qual deseja? qual é o desejo de Deus? vamos lá que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade você como bom discípulo eu estou vendo você querendo fazer a vontade de Deus para que muitas pessoas possam ser alcançadas para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e aí o versículo 5 esclarece dizendo porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem o qual a Deus se mesmo e resgate de todos para servir e testemunha ao seu tempo para que o que eu digo na verdade não minto diz o apóstolo Paulo eu fui constituído pregador, apóstolo, mestre argentino na fé e na verdade repita comigo por favor na sua fotografia diga assim eu sou pregador amém? vou repetir de novo eu sou pregador apóstolo sabe o que é apóstolo? abre igreja onde não tem igreja terceiro diga assim eu sou mestre a mestre foi meio fraca eu sou mestre na fé e na verdade uau você está lindo na foto está lindo está lindo outra coisa que eu aprendo nesse versículo é que o discípulo ele não manda outra pessoa você vai ser líder de pequeno grupo não, eu não coloca fulano em tal que está mais preparado conhece a história ou não? é assim ou não? é o discípulo ele não manda outra pessoa o que é que disse esse homem no versículo? ele disse eu vou eis-me aqui você lembra de alguém que falou isso na Bíblia? quem foi que falou isso? eis-me aqui Isaías Isaías capítulo 6 versículo 8 diz a palavra de Deus depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem irá por nós então disse eu vamos falar juntos disse eu envia-me a mim a quarta coisa que eu vejo na sua foto a quarta coisa que eu vejo no seu retrato é que Deus te dá direcionamento claro ele explica claramente o que ele quer da tua vida no capítulo 9 de Atos nós vamos ver versículo 11 12 agora vocês viram que agora nós só falamos de um versículo até agora versículo 10 vamos para o versículo 11 diz ordenou-lhe o Senhor levanta-te e vai à rua chamada direita Deus vai explicando para ele procura na casa de Judas um homem de taço que é chamado Saulo pois ele está orando e ele viu teve uma visão de um homem chamado Ananias entrar e pule as mãos para que recuperasse a vista ou seja Deus é detalhista Deus ele vai explicar para você tudo o que você precisa saber para a sua missão nesse planeta ele vai orientar a sua vida em nome do Senhor Jesus mas você precisa fazer uma coisa buscar a direção de Deus eu fico louco louco com pessoas que dão passos sem a direção de Deus não pergunta para Deus o que tem que fazer aí depois fica reclamando pastor deu tudo errado na minha vida ei procura saber a direção de Deus procura saber o que Deus tem para a sua vida ele vai te ensinar ele vai te mostrar ele fala claramente com você um dia um jovem pastor era pastor na primeira igreja batista de Fortaleza recebeu dois convites tinha mais convites mas dois principais na agenda dele um da primeira igreja batista de Belém uma catedral e o outro convite da pequenininha igreja igreja batista de Poragabuçu na época que ele recebeu esse convite aqui na igreja batista comunidade do amor que era Poragabuçu não tinha nenhum carro nenhum membro da igreja tinha carro na época não era discípulo era membro ninguém tinha carro não tinha ninguém formado ninguém formado e ele como cirurgião dentista recebeu o convite da igreja e aí esse casal que está nessa foto hoje nesse retrato eles foram para Belém e lá eles pregaram o pastor Samuel pregou e a igreja resolveu convidá-lo para ser o pastor da igreja depois da série de conferências chamaram o pastor para conversar e disse pastor nós queremos falar sobre o seu salário eu disse não vocês fazem o seguinte peguem o que vocês vão propor para mim coloquem dentro do envelope sele fechem sele e mandem para minha casa eu vou para casa orar e vou falar com Deus para saber o que Deus quer se eu decidi que Deus me quer aqui se for o projeto de Deus para eu vir para Belém eu vou abrir a carta e saber qual é a proposta salarial que vocês têm para mim se não eu vou devolver a carta do mesmo jeito lacrada não vou nem abrir porque eu não preciso saber olha lá isso é ouvir a voz de Deus e porque esse homem ouviu a voz de Deus porque esse homem decidiu vir para a pequena igreja da Batista de Poragabuçu no bairro na época de Poragabuçu não é hoje Rodolfo Teófilo é por isso que nós estamos aqui hoje você saber a vontade de Deus o projeto de Deus para a sua vida Deus fala claramente em quinto lugar em quinto lugar você tem a liberdade de falar com Deus sobre as suas limitações você fez dessa foto agora você está com aquela cara assim apreensivo que foto é essa sua agora Atos 9 13 e 14 respondeu Ananias Senhor há muitos eu ouvia falar a respeito desse homem quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome sabe você tem a liberdade de falar com Deus sobre as suas questões sobre as suas dúvidas você pode abrir o coração para ele e falar claramente Deus eu não estou entendendo eu não estou entendendo sabe Deus conhece a nossa fraqueza Deus conhece o nosso coração a nossa limitação mas a coisa boa vem o ponto 6 desse sermão que ele diz que ele vai te orientar novamente passo a passo ele tem paciência com você e lá no versículo 15 ele diz disse-lhe porém o Senhor vai Ananis porque esse Saulo que você está comendo dele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios os reis e os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei o quanto cumpre padecer pelo meu nome veja bem olhe comigo ele expressou a questão dele mas Deus disse vai porque eu tenho um projeto e ele obedece a Deus então isso é bonito porque você mostra claramente que Deus compreende a nossa humanidade ele nos conhece sabe como nós somos mas ele chega e diz olha vai lá porque esse homem é um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele para Paulo o quanto ele deve padecer pelo meu nome eu já contei para vocês e vou voltar a contar hoje eu fui chamado pelo pastor Bastos então presidente da Assembleia de Deus do Estado do Ceará a tempo central para falar para sei lá três centenas de pastores e falei por 40 minutos depois fui sabatinado por 40 minutos e quando terminou toda a reunião os pastores ele ficou em pé e disse o seguinte atenção pastores eu tenho uma palavra e ele disse esse rapaz que está aqui faz mais de 17 anos esse rapaz que está aqui nós não entendemos ele vocês não entendem e eu não entendo o que ele está fazendo porque eu tenho um programa de televisão com o padre então a Assembleia de Deus ele disse nós não entendemos o que ele está fazendo ele disse mas eu tenho uma palavra para vocês e eu olhei para ele e disse atenção esse menino primeiro é meu filho segundo ele foi levantado como Paulo para falar para os gentios para os reis e para os principais da cidade e ele disse ninguém toca e nós vamos sustentá-lo em oração isso é palavra de sabedoria só que ele não me contou se você pode aplaudir aplaude uma vez esse homem ele já está no céu só que ele não me contou um detalhe dessa palavra que é o restante que Ananias recebeu disse e eu mostrarei para ele o que ele tem que padecer por conta disso essa parte eu não queria não não é? eu estava antes disso eu estava cantando no Castelão cantava no Presidente Vargas uma fita que eu lancei fita cassete vendeu 30 mil cópias eu lembro fazendo o Batistério aqui com esse dinheiro certo? depois lancei o CD o CD estava na FM no outro dia que eu assumi o conselho de orientação do ensino religioso eu não tinha mais Castelão eu não tinha mais Presidente Vargas eu não tinha mais FM eu não tinha mais fita para vender eu não tinha mais CD ninguém comprava nada nem vocês compram minhas coisas isso é absurdo amem o pastor de vocês ele disse eu vou mostrar o que ele vai padecer pelo meu nome em sétimo lugar em sétimo lugar Ananias resolve obedecer versículo 17 diz e partiu Ananias entrou na casa cheio de coragem agora por quê? porque a palavra de Deus foi dada qual é a foto sua agora? como é que você está agora? você está pensativo? você está hesitante? não como é que você está? vamos lá pose da foto quem está hesitante? corajoso essa é a sua foto agora e você entra na casa do Itapau isso agora vai pegar se vier para cá eu tiro o demônio e ele entrou na casa e diz a palavra de Deus que ele impôs as mãos e disse Saulo irmão Saulo o Senhor Jesus te apareceu no caminho de onde vies e enviou-me para que tornes a vez seja cheio do Espírito Santo e logo caíram dos olhos como as escamas e ele recuperou a vista e então levantando-se foi batizado eu quero que você veja a sua próxima foto porque na próxima foto olha para a sua mão aí por favor olha para a sua mão pronto agora coloca na posição de oração pelos outros assim essa foto aqui você está assim despartiu Ananias entrou em casa e foi logo impondo as mãos de Paulo ele não deixou nem Paulo falar pode baixar ele não deixou nem Paulo falar ele entrou logo foi impondo as mãos porque ele disse se tiver demônio eu libero logo não é? ele não deixou nem conversar bom dia Paulo como é que você vai Saulo mandaram vir aqui orar ele chegou logo botou a mão sobre o homem lá e nessa foto você está assim orando agora eu vejo você orando e a coisa bonita é que logo que ele começou a orar a primeira coisa que ele chamou Paulo foi de que? de irmão ele disse ei irmão Saulo deixa eu dizer uma coisa para você ei presta atenção na sua foto você não é orgulhoso na sua foto você não é arrogante na sua foto você trata as pessoas com delicadeza e você chama de irmão ele tinha tudo para se vingar de Paulo ele tinha tudo para ter raiva de Paulo mas quando ele sabe que está sendo usado pelo poder de Deus ele chama de irmão irmão Saulo olha que coisa linda irmão Saulo a próxima foto sua por favor olhe para sua mão mais uma vez olhou a próxima foto é poderosa partiu Ananias entrou na casa impondo as mãos e disse irmão Saulo o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas enviou-me para que tornes a ver uau eu estou vendo agora você de mãos colocadas assim impostas e a unção saindo se eu pudesse colocar uns raiozinhos assim eu colocava uns raios porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo ei Timóteo não desprezes o dom que há em ti pelo qual você você recebeu com a imposição das minhas mãos lembra desse texto ele disse você recebeu o dom pela imposição das minhas mãos e eu estou vendo agora a cura saindo da sua vida em nome do Senhor Jesus mas há um décimo ponto desse sermão hoje eu estou vendo na sua fotografia outra coisa agora você está com as mãos impostas a pessoa foi curada amém mas a palavra de Deus fala para você o seguinte partiu Ananias entrou em casa e impõe as mãos disse irmão Saulo o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas enviou-me para que tornes a ver e para que sejas cheios do Espírito cheios do Espírito Santo aleluia e aí pastor o que eu faço com isso com essa fotografia agora cheio do Espírito Santo e abençoando pessoas eu quero dar a palavra para você lá em Marcos 16 diz assim e disse-lhe e de por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura e quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer está condenado leia comigo por favor agora junto vamos juntos e estes sinais acompanharão os que creem em meu nome expulsarão demônios em meu nome em meu nome em meu nome em meu nome aleluia aleluia ô foto bonita essa sua você está bem no retrato versículo 19 diz ora o Senhor depois de ter falado foi recebido ao céu assentou-se à direita de Deus e eles pois saindo pregaram por toda parte olha essa palavra agora cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanharam olha que coisa linda um dia nós estávamos aqui construindo esse local só que era a quadra de esportes aqui era a nossa quadra de esportes joguei muita bola aqui na época que eu podia hoje está tudo dominado aí a pessoa chegou para a pastora Nilza e disse pastora Nilza como é que vocês constroem uma quadra que absurdo e ela disse eu vejo uma quadra mas eu vejo mais que uma quadra eu vejo um local lindo cheio de pessoas uma grande rede sendo estendida e muitos peixes chegando para o altar pastora Nilza não viu esse templo viu viu antes de ele existir ela viu ela teve a visão desse local ela teve a visão desse templo ela teve a visão de tudo que nós temos aqui hoje e ela disse eu vejo uma grande rede muitas pessoas chegando até o altar do Senhor e esse é o ponto que eu quero falar para você agora é que não somente o discípulo ele tem visão de Deus mas ele ora pelas outras pessoas e as pessoas passam a ter visão de Deus porque ele diz claramente versículo 18 e logo lhe caíram as escamas dos olhos como escamas e ele recuperou a vista e então levantando-se foi batizado ele trouxe a visão a mão e aqui é mais do que a visão material a visão física mas é a possibilidade de ter uma visão espiritual e em último lugar nesse sermão o versículo 18 lhe mostra agora você numa nova cena diga assim comigo eu sou craque em batismo é o último ponto logo caíram dos olhos as escamas e recuperou a visão a vista e então levantando-se foi batizado quem foi que batizou Ananias que batizou Paulo e aí você vai dizer pastor mas só diz que eu sou craque em batismo sabe por quê porque a primeira vez que você vai batizar quem batizou como é a primeira vez que você faz primeiro você fica olhando os outros como é que estão falando lá você fica assim em dúvida e aí você fica olhando quando chega na hora dá um branco total você não sabe o que vai falar aí você pergunta pastor como é que é é assim ou não aí o pastor fala assim pergunta se ele crê em Jesus você crê em Jesus creio de acordo com o seu testemunho de acordo com o seu testemunho aí você fala aí ele fala e agora você levanta a mão bota a mão na cabeça tá bom e agora pastor pelo menos em nome do pai do filho do Espírito Santo você tem que saber aí vai lá coloca o nome do pai do filho do Espírito Santo aí ele bota você da primeira vez que batiz você fica todo cheio de dedos mas você acabou de dizer pra mim que é craque em batismo foi? como é que está a sua foto agora batizando? vamos lá como é que você entrou no tanque batismal na comunidade do amor como é que você entrou? você entrou morrendo de medo eu vou ter que batizar meu Deus aquela multidão lá macho todo mundo me olhando e agora meu Deus do céu o meu cabelo é assim que você faz minha maquiagem e aí você olha pro lado e olha pro outro e agora o que eu vou falar o que as pessoas vão dizer é assim que você entra no tanque? não como é que você entrou? cheio do Espírito Santo você já acabou de orar pelo seu discípulo e pôs as mãos lá sobre ele e diz receba a visão espiritual e o seu batismo vai ser uma bênção em nome de Jesus meu discípulo amado eu tenho ensinado você os caminhos da palavra do Senhor e você desce as águas batismais e eu estou lá só olhando pra você aí quando você chega diz pastor fica tranquilo levanta a mão comigo aqui que eu falo o resto amém? e aí você fala você crê em Jesus como seu salvador pessoal único Senhor da sua vida sim eu creio baseado na sua pública profissão de fé eu como fala assim ministro não você está com medo que a Dilma lhe convide é isso? para ser ministro dela vamos lá diga comigo ministro do Evangelho eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém? você vai ser craque em batismo na sua foto você está lindo lindo deixa eu resumir para você o seu retrato primeiro você tem um coração de discípulo segundo Deus te dá visão terceiro Deus conta com você quarto Ele te dá direcionamento claro quinto você fala com Deus e coloca suas limitações sexto Deus compreende e volta a te orientar sétimo você obedece a voz de Deus oitavo como é que é a foto oitavo? você está lá impondo as mãos sobre a cabeça dos que sofrem nono a sua oração gera cura décimo as pessoas são cheias do Espírito Santo décimo primeiro você traz visão para outras pessoas e décimo segundo você desce as águas e batiza os seus discípulos amém? graças a Deus diga assim eu sou discípulo eu sou bênção de Deus eu sou cheio do Espírito Santo e quando eu oro as coisas acontecem amém? deixa eu perguntar uma coisa para você hoje em alguns pontos desse sermão talvez você possa ter dito assim o pastor está enganado ele está dizendo que viu minha foto mas eu não vi não não vi retrato não vi foto não vi chapa eu não vi nada pastor o senhor está enganado comigo eu não sou isso tudo de bom que o senhor está dizendo aí não é é acredite acredite se Deus trouxe você para cá se Deus plantou você nessa comunidade é porque ele sabe quem você é e ele vai fazer uma foto cada vez mais bonita sua em nome de Jesus amém? amém? acredite acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar o céu se crer acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencer dos limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé declare em nome de Jesus vencedor essa é a sua foto Deus asas faz teu voo campeão vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super herói nossos sonhos nossos sonhos a gente é quem constrói é vencer dos limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé em nome de Jesus campeão vencedor vencedor Deus Deus asas faz teu voo faz teu voo campeão vencedor vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor tantos recordes você pode quebrar as barreiras você pode ultrapassar e vencer campeão vencedor vencedor asas faz teu voo campeão vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor campeão vencedor 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 asas faz teu voo campeão vencedor vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor acredite acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar o céu se crer acredite acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super herói a gente é a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé pela fé campeão vencedor Deus das asas faz teu voo campeão campeão vencedor campeão vencedor essa fé acredite é hora de vencer essa força vem de dentro de você você pode até tocar o céu se crer acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão você sua foto vencedor vencedor Deus faz teu voo faz teu voo campeão vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor campeão vencedor você pode quebrar você pode quebrar as barreiras você pode ultrapassar e vencer e vencer campeão vencedor Deus Deus asas faz teu voo campeão vencedor vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor campeão vencedor Deus asas faz teu voo campeão em nome de Jesus vencedor vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor acredite é hora de vencer profetiza por favor essa força vem de dentro de você cante você pode até tocar o céu se crer se crer você se viu hoje com as mãos estendidas orando abençoando batizando curando expulsando demônios fazendo novas todas as coisas já nasceu com jeito pra super herói nossos sonhos nossos sonhos quem constrói é agora em nome de Jesus é vencendo os limites é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão vencedor vencedor Deus das asas faz seu voo campeão vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor te mostra o teu valor campeão vencedor vencedor Deus das asas faz seu voo campeão vencedor essa fé essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor vamos ficar em pé Deus sabe é importantíssimo que você veja o seu retrato que você veja o que Deus pensa sobre você essa palavra não foi pra Ananias foi pra você essa palavra é pra sua vida hoje eu quero convidar aqui a frente agora por favor os pastores venham pra cá por favor nossa vereadora vem cá também por favor porque nós temos hoje aqui no altar um retrato uma foto campeão vencedor de um casal que deu a sua vida pela nossa comunidade campeão vencedor que se deram pra que pudéssemos estar aqui hoje o pastor pastor Isabelle tem ensinado sobre honra pra nós aqui princípio da honra como nós devemos honrar as pessoas nós vamos tirar esse quadro daqui agora pastores e nós vamos sair por esse corredor levando levando esse quadro e os irmãos vão atrás da gente certo? amém? e nós vamos encerrar o culto lá no átrio sabe por quê? porque a partir de hoje esse templo esse auditório será chamado auditório o pastor pastor Samuel de Aguiar Munguba e pastora Nilza Cadeiraro da Silva Munguba campeão vencedor vencedor Deus asas faz teu voo eu pedi pra vereadora pastor Isabelle vocês pegarem o quadro aqui por favor vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor campeão vamos pastor Samuel por favor vencedor Deus das asas faz teu voo por favor ninguém saia pela lateral tá? todos pra lá vencedor vencedor essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor tantos recordes você pode quebrar as barreiras você pode ultrapassar e vencer eu campeão nós vamos orar nesse instante vamos consagrar esse momento agora pronto tá ótimo pode chegar mais um pouquinho e depois todos vão poder passar por aqui abraçando o pastor Samuel pra sair tá? eu vou convidar o pastor Cleberson vem cá pastor Cleberson pastor Cleberson vamos orar nesse instante quanto a honra né? nesse momento eu estou aqui há 17 anos e é uma honra ter aqui o nosso pastor e consagrar esse lugar com seu nome o nome da sua sua esposa falecida está na glória nos encontraremos em breve senhor senhor nós te agradecemos senhor por esse lugar senhor e principalmente senhor por esse casal senhor que o senhor colocou aqui nesse lugar senhor há mais de 50 anos aqui nesse lugar quando ninguém queria vir pra cá quando esse lugar era um lugar excluído da nossa cidade e o senhor trouxe pra cá um médico cirurgião um dentista pra fazer a tua obra pra ser realmente benção senhor nesse lugar senhor e hoje depois de mais de 50 anos nós estamos aqui consagrando esse lugar com seu nome e reconhecendo e dando honra a quem merece realmente honra então estamos aqui senhor felizes senhor nós estamos num momento de celebração felizes por estarmos nesse momento aqui por vivermos esse momento e por termos a honra de celebrarmos esse momento com nosso querido pastor pastor tão amado pastor do abraço o pastor do amor o pastor do carinho o pastor que realmente fez diferença e continua fazendo diferença nessa cidade sendo senhor um arauto senhor nessa cidade sendo realmente uma pessoa um exponencial nessa cidade nós te agradecemos senhor por esse momento e te agradecemos por esse lugar em nome do teu filho amado Jesus amém e amém amém glória a Deus amém você pode repetir algumas palavras comigo agora vamos juntos diga-se em nome do Deus todo poderoso em nome do Deus todo poderoso em nome do Deus todo poderoso em nome do Deus dos céus e da terra criador de todo o universo que me enxerga numa fotografia de amor de poder de realizações nesse instante como ovelhas desse rebanho como discípulos dessa casa honramos a vida dos nossos pastores pastor Samuel Munguba e pastora Nilza Munguba e te agradecemos pelo privilégio de podermos dar flores em vida de amar o nosso pastor hoje hoje agora muito obrigado Senhor vem consagrar este lugar para o Senhor em nome de Jesus amém e amém amém graças a Deus essas palmas podem ser melhores ou não? bom eu vou abençoar sua vida agora para que você possa ter o tempo de abençoar o pastor e passar por aqui e ver a placa e o quadro desse momento tá bom? eu espero que seja um momento de muito amor de muito carinho de muito abraço e de muita benção porque quem vai abraçar o pastor hoje são pessoas que tem fotos lindas da sua vida são pessoas poderosas cheias da benção do Deus Todo-Poderoso que o amor de Deus nos una que o gozo de Deus nos inspire que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente que a benção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouso sobre todos nós hoje e para sempre amém e amém passe pelo corredor e abraça o seu pastor amém como é que você está se vendo agora? linda? cheio do Espírito? transbordando suas mãos poderosas servo de Deus mas você deve estar perguntando pastor o que que o senhor colocou então a fotografia da pastora Nilza e do pastor Samuel aqui? nós temos aprendido sobre honra pastor Isabelle quando prega tem nos ensinado sobre honra princípios de honra e nós temos que aprender a honrar esse casal esses dois aqui eles deram a sua vida por esta comunidade todos nós estamos aqui porque eles disseram sim para o projeto de Deus porque eles um dia disseram pai nós vamos lá para Prongabuçu e vamos construir o teu sonho eu quero convidar aqui a frente agora os pastores por favor e eu quero convidar também para me ajudar aqui a doutora Elita que salvou o senhor pai que cuidou do senhor a sua cirurgia de coração vem cá Elita também para me ajudar nesse momento a sua presença é emblemática para nós aqui da comunidade do amor os pastores presentes por favor tem mais pastor não tem no auditório? estou vendo um ali que está isso pode ir os pastores presentes por favor sabe por que que esse quadro está aqui hoje? é porque a partir de hoje o auditório da igreja batista comunidade do amor se chama auditório pastor Samuel de Aguiar Munguba e pastora Nilza Caldeirar da Silva Munguba ringa om amém 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 Eu vou pedir que o doutor Elita leve o seu ex-paciente, e eterno, que sempre está com você. Nós vamos agora lá para o atrio, eu vou pedir que ninguém saia pela porta lateral. Todos nós, os pastores, vamos levar agora o quadro, e nós vamos caminhar pelo corredor central, e vamos lá para o atrio, onde vamos fixar o quadro, fixar o quadro de maneira que ele vai ficar lá agora com a placa, com o nome do auditório, para que todos que entrem aqui, vejam essa fotografia, e leiam a placa, e possam saber que aqui nós temos homens e mulheres de honra, e que honram e que amam os seus pastores. Acredite, é hora de vencer. Depois vocês vêm atrás. Essa força vem de dentro de você, você pode, até tocar o céu, se crer. Acredite, acredite, que nenhum de nós, já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, Conquistando o impossível pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu vôo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, acredite, que nenhum de nós, já nasceu com jeito pra super-herói. E nós vamos orar nesse instante, consagrando esse momento, e declarando então agora devidamente inaugurado, Esse auditório, nós fizemos a inauguração, mas nós não colocamos a placa, não colocamos nada. E hoje nós estamos colocando a foto, a placa, para celebrarmos realmente a vitória desta comunidade. E nós entendemos que quanto mais nós honramos, mais nós recebemos honra. Então, o que nós estamos fazendo hoje à noite, nós vamos orar, pastor Samuel, abençoando esse momento. E depois, todos nós vamos passar por aqui, vamos abraçar o nosso pastor hoje, amém? Porque, olha, você é um homem e uma mulher de oração, é discípulo, tem um são nas mãos, amém? Você cura, traz visão, quer dizer, eu abraço, você é valiosíssimo. Pode me abraçar também, que eu quero, não é? Vamos então orar nesse instante, tá? Eu vou convidar a pastora Andréia para vir aqui, vem cá pastora Andréia, orar. E agradecendo a Deus por esse momento, e como a irmã vê esse momento. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos planta nesse lugar. Te louvamos porque estamos juntos. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor uniu o pastor Samuel e a pastora Nilza. Senhor, com um propósito tão, tão grande, Senhor. Deus juntou esse casal, colocou no coração deles um chamado forte, Senhor. E fortaleceu, Senhor, para que eles dissessem sim, Deus, independente das circunstâncias. Muito obrigada, Senhor. E hoje nós estamos aqui, firmes, Senhor. Dizendo sim ao Teu chamado, Senhor. Declarando honra, Senhor. E Te louvando, Te bendizendo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que esse legado, Deus, esse ensinamento, que essa unção, que eles derramam sobre a nossa vida. Senhor, que nós possamos derramar também sobre os nossos discípulos. E um dia, Senhor, quem sabe um dia, Senhor, nós possamos olhar para trás e vermos tantos discípulos também. Assim como eles têm, Senhor. Meu Deus, muito obrigada pelo pastor Samuel. Obrigada pela sua família, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos plantou aqui e o nosso coração é cheio de alegria. E do mesmo jeito, Senhor, que um dia eles disseram, sim para Ti, hoje nós dizemos sim, Senhor. Conta conosco, Senhor. Nós também queremos nos gastar em fazer a Tua vontade. Nós queremos nos gastar, Senhor, fazendo discípulos. Nós queremos, Senhor, investir a nossa vida no Teu reino, Senhor. Conta conosco, Senhor. E que as bênçãos do Senhor, Deus, sejam derramadas sobre o pastor Samuel. Sobre a sua família, Deus. Para que todos vejam a Tua mão poderosa agindo. E vejam como Tu és o mesmo Deus de ontem. O mesmo Deus que um dia parou o sol para Josué. O mesmo Deus que um dia abriu o mar para Moisés e o seu povo. É o Deus que age hoje. Age nesse lugar. Age na vida do pastor Samuel. Age na vida dos seus filhos. E age na nossa vida também. O nosso coração, Senhor, é cheio de alegria. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode repetir algumas coisas comigo, por favor? Diga assim. Eu sou uma bênção. Eu sou discípulo. E hoje, eu abençoo a vida do meu pastor, Samuel Muguba. E declaro honra sobre a sua vida, o seu ministério, o ministério dele e da pastora Nilza. Eu declaro que você, pastor, é uma bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Bem grande. Uau. Maravilha. Eu vou dar a bênção ao final. E o restante desse culto, ele passa com o pastor Técio, vocal, louvando, adorando a Deus aí. E nós aqui, passando por esse corredor, por esse átrio e abraçando o nosso pastor hoje na saída. Tá bom assim? Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus nos una. Que o gozo de Deus nos inspire. Que a paz de Deus nos envolva. E que a coragem de Deus nos sustente daqui para a frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, repouso sobre todos nós. Hoje e para sempre. Amém. E amém. Eu declaro então agora. Devidamente inaugurado o auditório da Igreja Batista Comunidade do Amor. Auditório o pastor Samuel de Aguiar Bunguba e pastora Nilza Calderaro da Silva Bunguba. E eu espero você quarta-feira na Quarta da Conquista. Acredite. 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 A CIDADE NO BRASIL